O Senhor está mandando eu dar um abraço, o Senhor está mandando eu dar um abraço, eu vou dar um abraço O Senhor está mandando eu dar um abraço, sabe por que, ó, Deus mandou eu dar um abraço E é mistério, porque a mente, a mente da pessoa pensou assim, ó Vou me esconder, vou ficar lá quietinho lá atrás, porque eu só estou precisando de Deus mesmo Deus fala assim pra mim Hoje eu no Senhor Estou trazendo um abraço pra Deus Aquilo que parece Só não sei de Jesus quem não quer Só não sei de Jesus quem não quer O milagre é só aqui O milagre é só aqui O milagre é só aqui